Olá, galera do canal Paulo Escultor. Pessoal, hoje dia 1º de dezembro de 2024. Eu, Elaine, do Paulo Escultor, estou aqui logo cedo para mostrar para vocês como está o nosso domingo. Hoje é domingo, último mês do ano. Para mim, eu falo que foi o pior ano, o pior ano da minha vida, mas que termine logo e que nada mais aconteça de terrível. Mas hoje eu não poderia deixar de filmar porque temos aniversariantes. E, para nós, quando temos aniversariantes, os dias são especiais. Todo dia tem um aniversariante, mas não é sempre que a gente tem o nome do aniversariante no nosso canal. E hoje eu tenho. Está nublado, mas não tem previsão de chuva, tá? Chuva começa a estar previsto para amanhã parcialmente. Pode ser que nem chova até quinta-feira também, tudo parcial. Então, não dá para ter certeza se vai chover ou não. Então, vamos lá. Hoje é aniversariante do seguidor do canal, Olímpio. Hoje o Olímpio está fazendo aniversário. O Olímpio é lá de Sorocaba. E quem faz aniversário também é a irmã dele, a Quita, que ela é de Autônio, Paraná. Então, Olímpio e a Quita estão fazendo... Olha, os dois fazem no mesmo dia. São irmãos. Fazem aniversário hoje. E eu queria desejar a vocês dois, Olímpio e Quita, parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida, saúde, paz. Que Deus proteja, abençoe, ilumine cada dia mais. Eu estou vendo que trouxeram um sofá para cá, olha. Está virando uma verdadeira casa aqui mesmo, né? Nosso espacinho, a turma está habitando. Está habitando, não. Estou imobiliando. Esse espacinho aqui é muito gostoso. Então, geralmente, agora está ficando lotado. Fez aniversário por esses dias também. Só que falou ontem para o Paulo, foi a doutora Érica. Doutora Érica, ela é uma advogada de Campinas. Seguidora também do canal. A família toda segue o nosso canal. Amiga da gente. E está aí. Fez aniversário e falou ontem. Doutora, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, saúde, paz também para a senhora. Apesar de estar atrasado, mas estamos aqui falando neste paraíso que é a Ilha Cumprida. Bom, o Cláudio Pereira, que é o pai do Gabriel, Gabriel tem nove anos, é um menininho seguidor do canal há tempo já, segundo o Cláudio. Eles são de Sorocaba e também pediu para a gente mandar um abraço para o Gabriel, que agora também ele está seguindo aí a carreira de youtuber. E a gente também não poderia deixar de falar dele. Ele está iniciando rotinas com o Biel e a gente agradece a você estar acompanhando a gente, um rapazinho de nove anos e está aí junto com nós sempre. Falou que quer ser parecido com o Paulo. Então, quer dizer que o Paulo está fazendo sucesso aí para fora, né, pessoal? Ó, está tranquilo. Agora ainda é, deve ser umas sete e pouco da manhã. Sete e pouco. Apesar de estar nublado do jeito que está aí, ó. Está calor, está um ventinho fresquinho, está bem fresquinho mesmo. Ontem foi um calor insuportável. Bom, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Fora o que ontem eu gravei a nossa casa, eu gravei porque pediram, tá? Pediram para eu gravar e mostrar e como sempre, não tem muita visualização, não. As pessoas pedem para a gente, para a gente mostrar que a gente vai ajudar. Mas nem na visualização ajudaram, pessoal. Está fraco, então, a gente faz às vezes alguns vídeos a pedido, mas não tem nem poucas, poucas, poucas pessoas entraram para ver e muito menos comentários, essas coisas. Mas, beleza, a gente fez porque foi pedido, a mulher pediu duas vezes a semana para a gente gravar. Gravei, mostrei. A obra está parada por enquanto, porque enquanto não entrar a verba, não adianta, não tenho como fazer. Mas, ontem, o Paulo foi roçar a casa da doutora Gabriela, a doutora Gabriela, a doutora Gabriela, da doutora Erika, os pais dela. E teve uma visita lá, que ele jamais imaginava. Uma visita passou na rua, uma pessoa passou lá na rua e começou a conversar com o Paulo. Uma pessoa que eu jamais imaginaria, que segue o nosso canal, que viveu tudo o que a gente viveu, acompanhou tudo o que a gente passou com o Juan. O Paulo disse que a conversa deles foi muito emocionante. E ele chegou em casa emocionado demais. E essa pessoa foi a Tia Nena. A Tia Nena, ela também é youtuber aqui da Ilha Cumprida. Ela tem o lar e lazer. Eu nunca, eu nunca imaginei que ela fosse seguidora do nosso canal, acompanhasse a gente, acompanhasse tudo o que aconteceu com o Juan. Para quem não sabe aí, que entrou agora no canal, faz oito meses, vai fazer nove meses que a gente perdeu um membro do nosso canal, que é o meu filho. Por isso que eu falei que foi o pior ano da nossa vida. E a Tia Nena parou para conversar com o Paulo e emocionou. O Paulo ficou muito emocionado. São pessoas que, às vezes, a gente nem tem contato. Eu nunca encontrei com a Tia Nena, pelo menos eu não falar para vocês. Eu já segui, eu vejo os vídeos, às vezes, dela. Mas também nunca pensei que ela fosse emocionar o Paulo do jeito que ela emocionou. Eu te agradeço, Tia Nena, porque a vida dá cada cacetada na gente e não podemos, não podemos, como diz assim, deixar de aproveitar cada momento, cada momento do nosso dia. Temos muitos seguidores do canal que a gente não conhece. Que são parceiros, amigos, mais do que um irmão. Que nem o Maurílio Machado, gente. Eu falo do Maurílio Machado, mas vocês pensam que eu conheço ele? Eu não conheço, não, porque ele não veio ainda aqui visitar a gente. Não, o Vanderlei Machado, a Margarida vieram. Agora, o Maurílio Machado eu não conheço. E eu tenho ele como um irmãozão. Irmãozão. É no meu coração mesmo. O Juninho, a Luísa lá de Itapeva, abraçou a família. Ó, vai, eu acho, eu já fez um ano, um ano, quase um ano e meio, mais ou menos, vamos supor. Sabe? Um carinho. Então, são pessoas que a gente jamais imaginaria. O Marcão, com a Verônica, o Márcio Moura, Eliana de Almeida. A Eliana tá afastada, mas ela teve um motivo também muito grande. Uma perda também muito, muito forte, que machucou também o Canal Paula Escultor. O Armando já fez um ano, já vai, acho que um ano e meio já, se eu não me engano. Que nós, ai, passou uma, passou um siri no meu pé, ai, que nervoso. Que a gente também levou um baque que não esperava. Então, pessoal, são situações que a gente jamais espera. O Carlão, o Chagas na Estrada, foram lá no velório do Juan. Pessoas que são do Canal Paula Escultor. E a gente jamais imaginaria que faria tudo isso por nós. Todos os colaboradores do canal, que nos ajudam, também. A Silvana Câmara, a Sônia, o marido dela, o Sebastião. A Dani, como sempre, eu nunca lembro do nome da outra filha, da Sônia. São tantas pessoas, são tantas pessoas. Que eu não lembro o nome de todo mundo, tá? Mas, como eu tava falando, da Ângela Maria ou a Tia Nena. Eu precisava falar, porque, como eu falei, eu não a conheço. Mas, ela, ela emocionou demais o Paulo com a conversa que eles tiveram. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe a senhora sempre, tá? A pousada dela fica ali na Porto. Eu acho que é Porto Tubarão, tá? Eu não tenho muito certo, eu acho que é Porto Tubarão. Eu já filmei lá, eu já passei em frente da pousada, mas eu nunca conversei com a Ângela Maria. Um dia ainda a gente vai se encontrar, vai sentar e vai conversar. Deus abençoe você e sua família. Pessoal, olha o tempo como que tá. Eu tô precisando da água, tá? Tá fresquinha. Não tá gelada não, mas tá bem nublado. Pouquíssimas pessoas na praia, mas, como eu falei, ainda é cedo. E eu vou indo embora pra casa. Hoje eu vim pra falar das pessoas boas. As pessoas que estão sempre junto com a gente. Que nem o Olimpo, eu falei o nome dele. Eu não falei o nome dele agora, mas é porque hoje é aniversário dele, né? Hoje ele tá comemorando, ele é irmã dele. Então, a gente deseja tudo de bom pras pessoas sem olhar a quem. Como eu falei, a vida é tão curta que a gente tem que desejar o bem pras pessoas pra que a gente viva o bem também. Vocês que estão aí acompanhando... Vocês que estão aí acompanhando... Ah, a Iracema. Se eu não falar o nome da Iracema, depois ela vai brigar comigo, tá? A Iracema também. Ela, as irmãs dela, sempre estão vindo aqui. São pessoas que estão no nosso coração. Tem muita gente, tem muita, 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 muita gente. A Vera veio pra cá, pra ilha, mas nem veio visitar nós. São pessoas também que estão, é como fala assim, deixando de assistir aos vídeos. Pessoal, a Selma, olha, se eu não falar o nome da Selma, do João Paulo, da Branca, do Juninho, da Ana Lívia. Olha só, pessoal, é muita gente, muita gente, tudo lá de promissão. Estão pra vir pra cá. Espero que venham, espero, porque, olha, a bagunça que o João Paulo fez com as férias dele, deixou todo mundo cabreiro. Mudou as férias, então eles estão querendo vir pra cá agora, em dezembro. A gente tá na torcida pra que vocês consigam, tá bom? Esse povo aí, que eu falei, são tudo gente do nosso coração. A Lini de Rafardi tá passando por situações difíceis. Problemas de saúde, pedimos orações. Pessoal, vamos firmar as orações aí pra nossa amiga Lini, lá de Rafardi. Ela, o Jonas, a Bia e o Du, também iam vir pra cá, mas por problemas de saúde, eles não vão conseguir vir, pelo que a Lini falou. As pessoas estão vindo nos visitar, então é pessoas que a gente gostaria demais que viessem e não estão aqui. O Kleber veio, o Kleber veio semana passada. Olha, quase um ano, fez um ano que o Kleber não aparecia aqui na ilha, mas ele veio. Nasceu a netinha dele, então ele tava correndo. Tem bastante gente lá embaixo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Cachorro. Tão os três cachorros na praia, correndo. Tá, a turma tá começando a sair pra praia. Tá bom? Fiquem com Deus. Quem acompanhou a Elaine até agora, deixa aí o joinha, compartilha, peça pros amigos se inscreverem. O canal não caiu não, o canal tá firme. A minha flor tá voltando a fazer as coisas dela, graças a Deus. Começou a gravar de novo, fez outras plataformas. Então, ela tá voltando. Tamo conseguindo trazer ela na ativa de novo, tá? Um beijo, um abraço pra vocês. Quem veio até aqui fala, eu fui até o final. Porque não é todo mundo que vem não, hein? Começa a assistir e já abandona. Fiquem com Deus. Os amigos aí tão esperando comida. Tão esperando. Um beijo, um abraço no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo.